Hoje, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 45, 46, que nós vamos ler a segunda estrofe, que diz Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem me apode avalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. A liturgia da palavra hoje é toda centralizada no tema da água, na primeira leitura, no Salmo e também no Evangelho. E, de forma especial, vamos iniciar pela primeira leitura, que é do profeta Ezequiel, que diz o seguinte O anjo me fez voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea, na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. A água corria do lado direito do templo. Toda a tradição da igreja viu nessa leitura de Ezequiel, a ligação com o Nosso Senhor Jesus Cristo, que no alto da cruz foi transpassado como uma lança. Saiu do seu lado sangue e água. Jesus, quando purificou o templo no Evangelho de João, ele vai dizer que ele é o novo templo. Então, do lado direito do novo templo, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, sai o sangue e água. Aquela água que foi profetizada em Ezequiel, que aonde andava ela ia purificando, curando, salvando e dando vida, é aquela que sai do lado transpassado de Nosso Senhor Jesus Cristo. A água que saiu do lado de Cristo representa o sacramento do batismo, o primeiro dos sacramentos, aquele que nos introduz no corpo de Cristo, que é a igreja. E o sangue representa o último sacramento, que é a Eucaristia, o último no sentido de o maior de todos, o mais excelente de todos. E também no Evangelho nós vamos ver outra ligação com a água. Jesus cura o paralítico ao lado da piscina, mais uma vez tendo a ligação com uma água. Que neste dia, de forma toda especial, o nosso coração possa agradecer a Deus pelo dom do sacramento do batismo. Aquela água que o profeta Ezequiel falava que saía do lado direito do templo. Que nós vemos em Cristo crucificado saindo do seu lado direito. Água que lava. Lava da imundície dos nossos pecados. Nos purificando. Água que sacia a nossa sede. Porque a nossa sede é de uma vida divina. Um tipo de felicidade que só Deus pode dar. E isso é nos dado pelo sacramento do batismo. Que nos concede a vida divina. A única que pode saciar a nossa sede de beleza, bondade, verdade. Que todo o coração humano deseja. Porque nós sabemos que o coração humano é insaciável. Porque nada nesta vida terrena é capaz de saciá-lo. Deus criou o ser humano insaciável. Com um vazio interior. É do tamanho dele mesmo. E só ele pode preencher. E isso se dá pelo sacramento do batismo. Por essa água que nos lava. E nos comunica a vida divina. Que no dia todo de hoje. Você possa se dedicar a agradecer a Deus. Pela imensa, magnífica, extraordinária graça. De receber o sacramento do batismo. E assim concluímos falando no salmo dessa água. Desse rio que vem alegrar a cidade de Deus. Esta água que chega pelo sacramento do batismo. Os braços de um rio vem trazer alegria. A cidade de Deus. A morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora. Ele vem ajudá-la. Amém.